Dia 18 de outubro, o The Sims 4 Base ficou grátis para todo mundo e para sempre. E se você tá pensando como que baixa, como que salva esse The Sims 4 grátis, eu vou ensinar agorinha pra você. Mas antes de tudo, pra deixar os seus Sims bonitinhos aqui, assista a playlist Conteúdos Personalizados, tá bom? Que daí eles ficam bonitinhos assim, senão eles são mais ou menos, né? Não ficam tão bonitos sem conteúdos personalizados. Para baixar pelo computador, notebook, você pode baixar pela EA App e pela Steam. Eu vou mostrar pela EA App, que é o próprio aplicativo aí da EA, né? A plataforma da EA. Então escreve aqui, ó, EA App. Aí vem nesse link aqui, ó, nesse primeiro mesmo ou nesse segundo, tá? Tanto faz. E aí vem em Download the App e vai aparecer pra você instalar aqui, né? Eu vou deixar em Downloads e pronto, salvei. Clica em cima. Aí vai abrir isso daqui, vai em Vamos Lá, Download em Andamento. Só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Se você tem Mac, olha só, Windows é aqui em cima, tá? Que é o que eu baixei, eu esqueci de mencionar isso e é muito importante. E aqui o Mac tá aqui embaixo. Mac aqui, Windows aqui, gente. Presta atenção nisso, tá? Presta muita atenção. Windows aqui, Mac aqui nessa faixa preta. Pessoal, já instalou aqui e você precisa criar uma conta se ainda você não tem conta aí com a EA, na Origin. Crie uma conta nova. Se você já tem, pode usar aqui e colocar aqui. Eu vou criar pra mostrar pra vocês. Você pode vir aqui, ó, criar conta. E você escolhe, ó, Brasil, dia do nascimento. Pra ser mais rápido, eu sempre gosto de vir pelo Google com as contas que eu tenho do Google, sabe? Mas eu vou fazer um novo aqui, só pra mostrar pra vocês. Aí você coloca o teu e-mail. Depois de colocar o e-mail, não esqueçam do ID, né? Que vai ser aí o seu, digamos, arroba. E a senha. A senha precisa ter 8 a 64 caracteres. Pelo menos uma letra minúscula e uma maiúscula. E pelo menos um número. Então capricha nessa senha aí, tá? Pessoal, não vai fazer uma senha xexelenta que não vai dar certo. Tem que seguir todos os requisitos e tudo mais. Aí você vai permitir. Se você quiser aceitar os e-mails, eu não vou aceitar. E aceito o contrato do usuário. Porque isso é importante, é aceitar o contrato do usuário, tá? Isso daqui é pra permitir que os seus amigos te encontrem por e-mail. Aí vem criar conta, né? Daí eles vão enviar um código pro meu e-mail. Confirmei tudo, aí já aparece aqui. E aí já de cara tem o The Sims 4. Mas se não aparecer, pessoal, né? Vamos supor que não apareceu. Tu vem aqui, ó. The Sims 4. Lá em cima, na lupa, né? The Sims 4. E vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Clica The Sims 4. O resto não é The Sims 4, tá? The Sims 4. Clica. E vem em Download. Está grátis, pessoal. Download. Clica. Aqui vai aparecer o local de instalação. Recomendo que você mude só se você sabe sobre isso. Se você não sabe nada sobre isso, a gente nem muda, tá? Porque é aqui onde o seu jogo vai ser instalado. Aí você pode escolher onde você quer que ele seja instalado. E se você não sabe muito sobre isso, eu recomendo não mudar, né? E precisa de 19.77 gigas necessários aí pra você baixar esse jogo. Achei que era bem mais leve. Eita. Mas, enfim. Você vem em Avançar, né? E o Criar um Ícone aí na área de trabalho é bom pra você só clicar, já ir direto e tudo mais. Vai em Avançar. Aí tem o contrato, tudo, tudo, tudo. Download. E pronto. Fazendo o download, pessoal. E tá tudo certo. Agora é só esperar. Aqui diz que é 29 minutos e já vai baixar. E os pacotes de expansão, pacotes de jogo, coleções, estão todos em promoção, tá, pessoal? Então não esqueçam de dar uma checada se você quer comprar, se você pode comprar. E esse tutorial é pra quem quer baixar o jogo original, salvar o jogo original de forma grátis. Se você já joga o Jack Sparrow, problema seu. Tem gente que não sabe baixar, tem gente que não quer. Tem gente que joga por Xbox, Playstation e não tem como, né? Jack Sparrow aí no Xbox e tal. Então, gente, respeitem as pessoas, a forma que elas querem jogar. E vamos respeitar aí os novos jogadores de The Sims. Cada um joga da maneira que quer e que acha melhor. Tem gente que tem medo de pegar vírus também, né? Então vamos respeitar sem deboche, sem nada, tá, pessoal? Isso é um passo muito legal pra nossa comunidade, querendo vocês ou não. Além disso, também é disponível pela plataforma aí Steam, tá? Então se você quer baixar pela Steam, que tá sempre de promoção, o The Sims, entra lá na Steam, faz o mesmo passo, baixa Steam e tudo mais, faz o mesmo passo. É bem facinho, é praticamente o mesmo passo, tá, pessoal? Se você joga por Xbox, por Playstation, você entra lá na Store aí do seu Xbox, Playstation, escreve o The Sims 4 que vai estar grátis, tá? Então são pra essas plataformas. Playstation, Xbox, Windows, Mac. Se eu esqueci de alguma, me desculpa, tá? Que daí é pelo EA App e pela Steam. Se eu esqueci alguma, me contem aqui nos comentários, pessoal. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Agora é possível ter o The Sims 4 base de forma grátis. Repetindo, é o base, tá, pessoal? Então é só a base realmente do jogo. Todas essas expansões, departamentos, de carreira ativa, tem que comprar, tá? Tá em promoção. Ainda é carinho, né? É carinho, mas tá em promoção. Então é mais caro ainda. Então é isso aí, pessoal. Então não se confundam que o The Sims 4 de vocês virá com tudo que vocês veem aí no YouTube. Não. Isso aí é o pessoal que tem todos os pacotes, tá? Então espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se ajudou, por favor, não esquece do like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta aqui se você vai salvar o jogo ou se você já tinha. E nos vemos depois. Tchau! Tchau!